Muito legal, esse negócio de reclamar, é uma coisa que eu e o guru a gente discute isso direto, porque às vezes a gente está conversando sobre o futuro aqui do programa, projetos novos, e às vezes a gente se pergunta se a gente está reclamando de alguma coisa ou não, porque é tão normal, as pessoas reclamam com tanta facilidade e elas entendem que reclamar é o certo, porque na cabeça delas elas deveriam ter mais, e é sempre assim, eu tenho amigos meus que reclamam do emprego, que estão o tempo todo e estão no emprego reclamando há 10 anos, e está reclamando e não muda, mas ele acha que quanto mais ele reclamar, mais aquilo vai ajudar ele a mudar de emprego, mas ele nunca muda, ele fica preso naquele círculo vicioso o tempo todo, porque eu acho uma coisa engraçada, porque é como se esse negócio da reclamação fosse igual a essa picada de pernilongo, que o pernilongo tem um anestésico, que quando ele te pica você não sente, então a reclamação é meio isso, você reclama e não percebe que está reclamando, mas quando você vai ver você já está nessa mesma vibração que você falou, mas eu estou exercitando a gratidão, o acordo, olhando para o céu, agradecendo as nuvens e o Deus, mas passo o dia inteiro reclamando, só que na hora que ela reclama ela não percebe, e as outras pessoas falam, mas gente, você consegue parar de reclamar um pouco? Mas não estou reclamando, eu só estou querendo uma vida melhor, estou sendo conformado com a vida, mas isso é reclamar, né? Olha que interessante, primeiro, como que sabemos, como podemos saber se essa pessoa reclamou, ou seja, é negativa, é ingrata, ou a frequência polaridade contrária da gratidão, é a ingratidão, basta ver a vida dela, e aí vamos entender cientificamente porquê, olha que interessante, quando eu reclamo, quando eu julgo, existe a tríade da pobreza, são três frequências de baixa vibração, Anotem aí, três frequências de baixa vibração que te levam diretamente à falta, se você vibra a falta, você está na escassez, na miséria, na pobreza, ou seja, o dinheiro nunca chega, se tiver faltando três dias para acabar o mês, e você tiver mil reais na conta, e você vibra a falta, alguma coisa magicamente vai acontecer, por exemplo, queimou o forno no micro-ondas, você vai precisar consertar ou comprar um novo, porque precisa faltar dinheiro, mas vamos lá, vamos voltar para a frequência, a tríade da pobreza, vitimização, 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 ansiedade, porque toda vez que eu estou na ansiedade, eu estou, eu vou explicar, e a reclamação, reclamação, julgamento, essas emoções, a ansiedade te levam, se eu estou ansioso, existem dois lugares, uma frequência de falta e uma frequência de abundância, ou eu estou ansioso, ou eu sou equilibrado, o equilíbrio é a frequência de harmonia, harmonia é o que? Abundância, bingo, ansiedade, frequência de? escassez, falta, pobreza, ponto, polaridades contrárias, ok? Então a ansiedade te leva, vamos lá, se você é rico, se você é milionário, ou se você sabe o que teu programa é um sucesso, você vai estar ansioso? Preocupado se vai ter audiência? Não, está de boa, entendeu? A lógica da ansiedade, por que eu vou estar ansioso? Forçando o universo, resistindo ao universo, forçando, forçando, angustiado, preocupado, ricos não se sentem dessa forma, porque existe a frequência de harmonia, eu sei que o dinheiro vai aparecer, eu sei que eu estou faturando, eu sei, então não existe essa ansiedade, então logo a ansiedade te leva à falta. A reclamação, e agora olha que interessante, aqui tem muita coisa envolvida, primeiro o poder da palavra, tá? Mas o poder da palavra, teoricamente, embora, né, bíblico, qual a explicação científica dele? A questão é o seguinte, tudo aquilo que eu falo, de algo, alguma coisa, ou alguém, tudo aquilo que eu falo, vamos dar nome às pessoas, tudo que você que está nos assistindo e nos ouvindo, falar da tua mãe, do teu pai, do teu marido, do chefe, do porteiro, tudo que você fala, proferindo acusações, reclamações, vitimizações, você está desejando, criando para a tua vida, por quê? Quando eu, vamos lá, qual que é a diferença, você me dizer, tá? Agora, eu vou desejar a vida dos meus sonhos, eu estou aqui desejando um milhão na minha conta, eu sou próspera, eu sou feliz, eu estou visualizando a imagem e falando, eu sou feliz, ok? Agora, eu vou falar mal das pessoas, eu odeio essa pessoa, porque essa pessoa é incompetente, porque essa pessoa não sei o quê, eu estou aqui visualizando ela, eu estou aqui atacando ela, qual é a diferença entre os dois pensamentos? Vamos mais longe, tá? Não, peraí, peraí, a Elaine falou que tudo aquilo que eu penso, eu estou criando para a minha vida, então, se eu quero falar mal dos outros, eu vou pensar pelo lado esquerdo do cérebro, aí eu acho que o universo vai entender que eu estou falando mal, eu não quero aquilo para mim, se eu estou pensando no carro, na minha BMW, na minha Ferrari, eu vou pensar por esse lado, para o universo não entender que fez sentido o teatro, tudo aquilo que eu penso, eu vibro, tudo aquilo que eu estou pensando, sentindo, eu estou emitindo uma frequência, um código de barras informacional, eu emiti um molde para o universo, um moldezinho, daquilo que eu quero na minha vida, a mesma, vamos lá, cocriamos a realidade quando, eu vou chegar, eles vão entender, quando reclamamos, puta que pariu, quando, oxi, oramos, quando, eu visualizo, intencionalmente, a vida dos meus sonhos, fez sentido agora? Como o universo vai entender, se eu estou reclamando, ou desejando, é a mesma forma de cocriação, o que diferencia, é a frequência que eu vibro, então, se eu estou vibrando, escassez, reclamando, julgando, o universo entende, que eu quero aquilo, que é aquele o meu desejo, que aquele é o meu pedido, então, de novo, como que acontece? Nós temos ao nosso redor, um campo, eletromagnético, que lá, em algumas religiões, vão chamar de alma, aura, sei lá o que, ok? Esse campo, ele é elétrico, aonde ele é ativado, através das ondas elétricas, dos nossos pensamentos, cognição, e aí, eu tenho lá o meu pensamento, eu tenho as ondas magnéticas, que são geradas, a partir do meu sentimento, se eu estou julgando alguém, que sentimento que eu tenho? Ódio, raiva, vingança, então, já estou gerando campo magnético, campo magnético, é o que, gente? É o que volta para mim, e o elétrico, é o que eu emano, puta que pariu, aqui, as pessoas inteligentes, já entenderam tudo, tem uns que não entenderam ainda, mas o que faz a tração, olha como eu te falei uma coisa antes, e agora vai fechar, mas o que faz a tração do campo funcionar? Calma aí, vou falar de uma outra forma, esse campo, ele vai, e ele volta para mim, ele não vai lá na pessoa que eu falei mal, então, se eu falei mal do João, esse meu campo vai chegar no João? Lógico que não, vai voltar para mim, então, quem é o João? Aquilo que eu vibro, ele é um campo, ele vai e volta, imagina esse campo ao teu redor, ele vai e volta, então, aquilo que eu falo, canto, estou cantando a música de corno, estou aqui contando uma notícia fatalística, que eu li, o universo não sabe que é uma notícia, se eu li, me emocionei, emocentizei, eu estou vibrando, e aí, aí você poderia, os leigos poderiam me contestar, dizendo, eu vou, eu vou contestar essa loira, eu vou desbancar ela agora, e eu vou perguntar para ela, mas se eu sou filho de Deus, Deus não sabe que eu não quero isso? Faz sentido a pergunta? Espera aí, eu estou aqui falando mal das pessoas, que me fizeram mal, que me traiu, que me magoou, me roubou, me feriu, e eu estou aqui mandando ela para o inferno, e você está me dizendo, que Deus ainda vai, vamos lá, vai voltar para mim, mais disso que eu estou desejando para o outro, que é com que ele se ferre? Estou, estou te dizendo isso, sim, quem vai se ferrar é só você, se eu quero com que o outro perca tudo, com que o outro se ferre, eu estou criando com que eu me ferre, com que eu perca tudo, fez sentido? Antes de dar a resposta, que é o grande bingo, vamos lá, o que eu penso gerou ondas elétricas, o meu coração gerou ondas magnéticas, o pensamento foi, o magnetismo, o tal Wimann voltou, o que faz o campo eletromagnético? A terceira mente, lembra? Mente consciente, mente inconsciente, energia física, Deus, universo, as minhas ações, os meus comportamentos, a energia física, que faz com que essa atração, a energia que eu estou colocando ali, então a lógica é o seguinte, mas e aí Elayne, Deus não tem pena de mim? Não, nem de você, e nem de 7 bilhões de pessoas no planeta, por quê? Porque ele deu ao seu filho, imagem e semelhança, o livre-arbítrio, puta que páreo, então quando você diz eu sou pobre, é o teu livre-arbítrio de escolher a pobreza, pela tua falta de consciência, pela tua ignorância, pela falta de conhecimento, quando você diz eu sou próspero, eu sou o poder, é o teu livre-arbítrio, e para que Deus não fosse culpado, pela ignorância humana, ele deu ao seu filho o livre-arbítrio, então quanto mais consciência eu tenho, então quem decidiu? Você, por que Deus seria culpado? Ou, ele não pode interferir, ah, mas será que o meu anjo da guarda não me ajudaria, já que eu estou aqui negativo, falando mal das pessoas, num sentimento de vítima, não, o teu anjo da guarda, ou qualquer ser de luz que você gostaria que te ajudasse, não pode te ajudar, por quê? Porque Deus deu a você o livre-arbítrio, ele não pode interferir no teu livre-arbítrio, metaforicamente brincando, Deus vai ficar bravo com ele, fez sentido na brincadeirinha? Por que que o Espírito de Luz vai te ajudar, se você recebeu o livre-arbítrio, ele não pode interferir no teu livre-arbítrio, ele não pode, a não ser que você diga, eu quero ser feliz, eu quero mudar, ah, agora eu começo a mudar, e essa é a mudança de frequência, é o aumento da consciência, é mudar os meus pensamentos, eu começo a mudar a minha frequência, e aí a minha vida começa, e aí é a troca da polaridade negativa, para polaridade e frequência positiva, então nós temos a vítima, como eu falei, a vítima é essa que eu já ensinei, a vítima, ela culpa os outros, mas ela tem certeza que o outro é culpado, pela ignorância e a falta de conhecimento dela, eu já fui a vítima, eu já fui a misvítima, e foi esse o motivo que me levou, lá, o momento em que eu tenho depressão suicida, que literalmente eu fali total, e toda a minha busca por quem hoje eu me tornei, então essa é a tríade da pobreza. O que eu achei interessante que você falou, é que as pessoas que vibram, a maledicência, digamos assim, a pobreza, que é o vitimismo, a ansiedade, a inveja, na verdade, Deus está entregando exatamente aquilo, que ela está querendo, que é continuar vivendo aquele ciclo de dor, então Deus está, Deus, entre aspas, o universo está fazendo o papel dele, porque você está vibrando aquilo, você está vibrando o vitimismo, você está vibrando o julgamento, você está vibrando a escassez o tempo todo, inveja, e ciúmes, e sentimentos nocivos, Deus está te entregando exatamente o que você está pedindo, é quase 100% de certeza que vai continuar nesse mesmo ciclo, e é por isso que a iniciativa de mudança, ela é sempre nossa. Individual. É.